Cheguei na parte aqui complicada. Olha o tamanho do menino, olha o tamanho da criança. Um upgrade e pulo. No caso quando ele pula na parede. Ele tem uma direção para o salto. Deixa eu adivinar, acordou a criatura gigante. Olha o tamanho da galinha. Esse pulso aqui é bem complicado. Complicado. Olha o tamanho da galinha. Olha o tamanho da galinha. Passei. Olha o tamanho da galinha. Olha o tamanho da galinha.